No vídeo de hoje eu trago um dos vídeos, ou melhor, um dos produtos que o Jony mais gosta de falar e de utilizar, que é falar um pouco sobre o colágeno Younger Dermicare. Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. E eu sou o Jony. Ele é o Jony. O meu marido, pra quem ainda não conhece ele. E a gente tem utilizado o Younger Dermicare, que é um colágeno incrível, que eu vou contar um pouquinho mais pra vocês agora sobre ele, há mais de 90 dias. Então realmente é um período de teste muito bom pra que vocês possam ter realmente aí o nosso feedback bem completo sobre esse produto. Então o Jony vai contando um pouquinho pra vocês, enquanto eu vou pegar aqui um material que eu quero falar um pouquinho sobre o que contém esse colágeno, como ele é o colágeno mais completo que nós temos no mercado. Eu quero realmente já te contar um pouquinho mais sobre isso e o Jony vai contar pra vocês sobre a experiência real. Algum detalhe antes dele falar, eu quero te dizer que se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, lembra de deixar o teu like registrado e é claro, né, se tu ainda não fores inscrito nesse canal, já lembra de te inscrever, de ativar o sininho de notificações e nos conta aqui nos comentários se tu já compraste, já investis nesse colágeno Younger Dermicare. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Esse é a nossa nova caixinha, né? E vou mostrar pra vocês o que nós já temos nos 90 dias de uso. Se tu fosse guardando as embalagens, né? Eu fui guardando pra mostrar pra vocês. Não é pouco, pessoal. Já estão todas vazias. Tem muita caixinha, realmente tem muita caixinha. O produto é muito bom mesmo, tá, pessoal? Eu adoro, né? E agora, pra nós, eu vou preparar o nosso de hoje e vou mostrar pra vocês o que eles nos enviaram aqui. Desculpem os cachorros atrás, né? Um mixer. Eu já estava gostando de um monte, imagina agora. Ele amou receber esse mixer da Younger e agora, hoje que ele vai fazer, eu uso a primeira vez aqui em vídeo com vocês. Bom, eu vou contando, então, enquanto o Joane vai ali atrás preparando, ó, ele sempre faz agora pra nós com o suco de laranja, tá? Ele espreme as laranjas, coloca numa jarrinha, às vezes direto no copo e aí a gente toma, então, com o suco de laranja. Por quê? Ele tem um sabor neutro que, pra algumas pessoas, gente, realmente ele pode ser bem desagradável, tá? Então, é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. O Joane não se importa com o sabor, eu já me incomodo um pouquinho mais com o sabor, principalmente no finalzinho, sabe? Que realmente, assim, tem essa... A gente sente, assim, um sabor do neutro ali com o suco de laranja ou com algum outro tipo de suco que tu gostes aí na tua casa. Eu tenho certeza que tu vais aí tomar e não vai sentir nada de diferença. Tem um detalhe importante que eu e o Joane, a gente só tomava ele à noite. E aí nós passamos a tomar esse colágeno tanto à noite quanto durante o dia pra ver se havia diferença. E eu digo pra vocês, na primeira vez que eu tomei, sim, eu notei bastante diferença tomando durante o dia. Eu não gostei muito, mas logo em seguida o meu organismo já se adaptou e eu gostei demais, tá? De realmente tomar, então, o Younger durante o dia. Tanto faz. Tu podes escolher aí o que fica melhor na tua rotina. Se é tomar durante o dia ou tomar durante a noite. Um detalhe importante é, durante a noite, o nosso corpo, ele absorve melhor as substâncias, né? Então, é bem bacana falar sobre isso também. Então, eu quero falar um pouquinho pra vocês o seguinte, gente, que o Younger é a melhor fórmula de colágeno do mercado. Ele é o único colágeno verisol com tecnologia alemã associada ao ácido hialurônico, a coenzima Q10, ao silício orgânico, a biotina e a mais nove nutrientes. Inclusive, ao longo desse vídeo, eu vou deixando linkado aqui pra vocês vários outros vídeos que nós temos falando sobre o colágeno e a Ingriderm Care, porque realmente, gente, ele é incrível e vale muito a pena vocês verem os vídeos desde o início, né? Nós temos, assim, as primeiras impressões, os 30 dias de uso, os 60 dias de uso e no vídeo de hoje, então, os 90 dias de uso. E eu digo pra vocês, já não tem bastante diferença, principalmente, gente, na questão da minha pele. Quem mais está tomando esse colágeno? A minha mãe, o meu irmão e a minha cunhada. Então, é importante que vocês saibam disso também, que eu posso fazer, então, um vídeo falando sobre cada um deles, dando as suas experiências. Me contem aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo. Podes, inclusive, gente, encontrar um colágeno verisol com alguns dos nutrientes que eu vou citar agora, tá? Mas nenhum no mercado é tão completo quanto o Younger. Então, assim, tu podes encontrar o colágeno verisol com ácido hialurônico, ou com biotina, ou com silício orgânico, ou com coenzima Q10. Mas não existe nenhum com todos os nutrientes num só produto. E a Younger tem um desafio lá no site deles. Caso tu compres o produto e em 30 dias tu encontres um colágeno melhor do que o deles, eles reembolsam o teu dinheiro. Então, vale demais a pena, tá? Em 30 dias, eles reembolsam o teu dinheiro. É só tu encontrar um colágeno melhor do que esse daqui. Só o Younger tem tudo e com as doses ideais pra melhora da firmeza, elasticidade e hidratação da pele, redução de rugas e de celulite, fortalecimento dos cabelos e das unhas e benefícios esses, gente, que são cientificamente comprovados para seus nutrientes. Ele contém 17 calorias apenas. Então, assim, ele é um produto muito incrível pra quem faz algum tipo de dieta restritiva. É bacana também citar, né, sobre isso. O Younger, ele vem com esse manual aqui, né, no caso, esse folheto bem explicativo. Então, vem com tudo aqui, tudo que ele faz pela nossa pele, pela nossa saúde. Ele é realmente, gente, tratar da pele e do corpo, né, da saúde de uma forma geral, de dentro pra fora, o que eu acho sensacional. Pra finalizar aqui as minhas considerações, eu quero dizer pra vocês que, além de tudo que eu já falei pra vocês, que é o colágeno verissol, o ácido hialurônico, a coenzima Q10, o silício orgânico e a biotina, ele também contém semente de uva, niacinamida, que é a vitamina B3, maravilhosa pra nossa pele e pra nossa saúde de um modo geral, vitamina C, vitamina E, vitamina A, vitamina D, selênio, zinco e cobre. Então, ele realmente é um colágeno sensacional, ele é um suplemento solúvel com a fórmula mais completa com colágeno verissol que nós temos no mercado. Então, vocês já sabem, é o colágeno verissol mais 13 nutrientes que faz essa maravilha aqui. E agora, então, eu vou tomar aqui o meu Younger Derm Care com vocês e o Jôni vai tomar um bem. E assim, gente, vocês podem colocar apenas 100ml, a gente gosta de tomar assim, cheinho, mas tu pode tomar com menos, né? Vamos brindar, então, a saúde, né? Que vocês também tenham muita saúde aí. É muito gostoso. Muito bom, né? É muito gostoso mesmo, gente. E como eu disse pra vocês, pra quem tem problema com relação ao sabor, é maravilhoso realmente tomar junto com um suquinho assim, que vai tirar totalmente o sabor. Um detalhe importante que eu quero contar pra vocês é que nós temos cupom de desconto. Fica aqui na tela pra ti o nosso cupom de desconto no site da Younger. E é claro que se tu fores adquirir mais de um produto, tu tens um desconto ainda maior. E lá no site, consultando o site, já disse pra vocês, tem cupom de desconto JOYCE. E é claro que acima de duas caixas, a Younger preparou frete grátis. Então, se tu comprar uma caixinha, tu não tens frete grátis, mas acima de duas caixinhas, a partir de duas caixas, tu já tens frete grátis. E em três caixas, tu tens frete grátis. E ainda ganhas também a necessaire, pra que tu possas levar ali o teu shot diário. Deixa eu só mostrar, amor, de pertinho, os shots diários, pra que eles possam ver. É um shotzinho, gente, que vem dentro dessa caixa. A caixa do Younger vem com 30 unidades, né? Nós não falamos nesse vídeo. E, ó, vem o shotzinho diário. E aqui dentro, então, como a gente falou, tem apenas 17 calorias. Um detalhe importante também de ser dito é que ele é zero açúcar, ele não contém corante, não contém glúten, nem sódio, e também não contém lactose, nem maltodextrina, não contém gorduras, ele é adoçado com estévia, e é de baixíssima caloria, como eu disse pra vocês, contém apenas 17 calorias. E agora conta um pouquinho, amor, assim, da tua experiência com o Younger, que tu gosta de tomar o Younger, tu tá sempre assim... Ele é o que cuida do Younger aqui em casa, gente. Tanto à noite, quanto durante o dia, quem cuida do Younger é o Jônia. Pessoal, eu tô tomando com suco de laranja, porque ela sente um pouco o gosto, tá? Eu, pra mim, é neutro mesmo, e gosto de tomar com água. Tô acompanhando ela com o suco de laranja, fica mais gostoso ainda. E eu sou suspeito pra falar, eu adoro ele, adoro tomar ele, se pudesse tomar mais de uma vez por dia, eu tomaria... Chegou até a questionar também a Grazi, a farmacêutica, né? Essa eu fiz a pergunta pra ela. Uma das farmacêuticas da Younger, ele questionou a Grazi exatamente por esse fato, assim, de que ele gosta tanto, e de que ele viu tanta melhora na pele dele, principalmente após o microagulhamento, né amor? Sim. Principalmente após o microagulhamento, ele fez um tratamento estético com microagulhamento, e inclusive as médicas disseram pra ele, né, que a pele dele estava realmente com uma produção de colágeno incrível, e que se dava realmente com relação ao Younger, que era por causa dele estar ingerindo ali, tomando o Younger todos os dias, e nós ficamos muito parceiros com isso, né amor? Muito mesmo. De saber que realmente o Younger tem deixado tanto a nossa pele, quanto os nossos cabelos, nossas unhas, a nossa saúde como um todo, cada vez melhor. Já nos contou aqui, já deixou aqui nos comentários pra nós, se tu já usasses, né, já compraste aí o teu Younger, conta pra gente, nos conta também quais são os conteúdos que vocês querem ver aqui sobre tratamentos estéticos, sobre o Younger, nos contem tudo aqui nos comentários, que a gente vai ficar aqui aguardando pra saber. Tem um detalhe que eu queria contar também ainda pra vocês, é que a minha cunhada, gente, ela simplesmente é apaixonada pelo Younger, porque ela faz muito exercício físico, ela faz academia. E ela disse pra mim que ele serve também como um suplemento, né, como um pré-treino, que ele é fantástico pra isso, e que as unhas dela, ela tem percebido muita diferença nas unhas, e nos cabelos, e a minha mãe também, gente, na pele, nos cabelos, e o meu irmão com relação a artrite e artrose. Então é muito incrível, de verdade, que vocês aí consumam o colágeno Younger Dermicare, que é sensacional, realmente. Ele funciona aí em vários setores, né, pra várias pessoas, pra várias idades, então já digo pra vocês, quem quiser começar a tomar o Younger a partir dos 18 anos, ele é liberado pra que vocês possam tomar. Quer dizer mais alguma coisa, amor? É, que eu gosto muito do produto, né, mas eu sou suspeita, né? E que vamos continuar tomando, né, amor, por muitos e muitos meses aí. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aqui nos comentários pra nós o que vocês acharam, se vocês já tomaram, como a gente já falou pra vocês, e é claro, né, se tu gostasse desse vídeo, já lembra de deixar o teu like registrado por aqui, e se tu ainda não fores inscrito nesse canal, lembra de te inscrever, ativa o sininho de notificações, por hoje é isso, né, amor? É isso. Por hoje é isso, gente, um super beijo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.